Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos de acessórios de linha de frente. O acessório nada mais é que a criatividade do professor. Os requisitos na criação são movimento e visual. Agora vamos ver alguns tipos de acessórios? Vamos lá? Música Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dos acessórios. Agora vamos lá, pegar umas canetinhas e umas folhas e vamos criar. Bora lá? Tchau! Música Música